E em meio a tudo isso que está acontecendo aí, de forma remota, em um plenário virtual, onde aconteceu em casa essa votação, por 11 votos a zero, uma lapada, os ministros do STF acabaram com a família, a lei que impedia o ensino da ideologia de gênero nas escolas ela foi derrubada, derrubada, parece que aproveitaram tudo isso que está acontecendo e na calada da noite, dentro dos seus lares, trabalhando de forma remota em casa eles colocaram essa pauta na votação e deram uma lapada, deram um tiro no peito da sociedade, um tiro no peito da família acabaram com a lei que impedia o ensino às nossas crianças acabaram com a lei que ensinava às nossas crianças a ideologia de gênero a lei que proibia a realidade eles acabaram com a família deram um tiro no peito da família os 11 ministros não salvou um um não salvou até vi um que não votou não não, todos os 11 aproveitaram essa cortina de fumaça que todo mundo não fala mais em nada só fala nisso, nisso, nisso e fizeram essa votação em casa e agora o seu filho e a sua filha vão ser instruídos pelo professor a escolher o que eles quiserem ser de forma didática o professor vai passar pra ele seu filho de 5, 6, 7 anos que se ele quiser usar batom ou calcinha ele vai poder usar e você não pode fazer nada tem que ficar calado porque tá na lei eu acho que a escola deve ensinar matemática português ciências olha o carro de som passando aqui e essa parte de religião de sexualidade ela deve ser ensinada em casa pelos pais por você e a escola deve se manter presa na parte didática criança de 5, 6, 7 anos ela não tem o que escolher não tem cabeça como é que um menino desse ele pode ele pode já ter acesso a sexualidade ele não sabe nem o que vai ser se ele nasceu menino ele vai ter que agir como menino se nasceu menino vai agir como menina as coisinhas de menina rosinha é assim que funciona meu amigo quando tem aquele chá de revelação se for menino qual é a cor não é azul e se for menino é o que é rosa não tem nem branco nem preto nem amarelo não não tem cor intermediária não agora depois que o rapazinho uma mocinha crescer que for dono do seu nariz puder se manter tiver os seus 17, 18 anos tal 16, sei lá e pagar as suas contas vai ser feliz não tem problema aqui não existe preconceito aqui no nosso canal a coisa é feita bem sem discriminação sem nada até porque eu tenho amigos gays familiares gays lésbicas não tem problema mas criança meu amigo de 5, 6 anos os caras vão lá e liberam o negócio Bolsonaro foi mostrar a cartilha no jornal nacional William epa aqui não como é que quer liberar um negócio desse é por isso é por isso que eu sou de direita quando eu vou nas manifestações a gente canta o hino nacional a gente reza você vê o povo de direita são pastores padres principalmente dessa nova safra policiais civis militares né federais a gente vê as pessoas que fazem parte como quando vai começar a falar de falar alguma coisa a respeito de política começa rezando falando de Deus aí você vê a parte as pessoas que são da esquerda aquele povo pão com mortadela que vão que vão pras manifestações pra fazer depedração quebrar ônibus queimar andar nu cabeludo cabeluda fumar maconha é muito diferente a família não pode acabar Bolsonaro já falou que enquanto ele for presidente não vai ter o aborto não vai existir o aborto não vai ser legalizado e a família tá em primeiro lugar beleza pessoal mas não mais é só isso beijo grande pra você fica com Deus porque eu é eu fui fui